Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente com Clash Royale E galera, é o seguinte, hoje eu tô querendo trazer pra vocês um deck atualizado, tá legal, de Lava Round, tá? Vocês estão me cobrando bastante deck de lendária atualizado, deck de Spark, Lenhador, Lava Round, Mineiro e tudo que é carta lendária E eu vou começar a trazer pra vocês, tá, as versões atualizadas desses decks de lendária, tá? Hoje eu quero mostrar pros senhores três versões de decks diferentes de Lava Round O primeiro é esse aqui, que possui o Mineiro, que eu recomendo demais que vocês tenham o Mineiro, tá? Porque cara, na boa, tem algumas cartas que eu acho muito importante em deck de Lava Round e uma delas é o Mineiro Ele se encaixa muito bem no deck e é muito difícil ver deck de Lava Round sem Mineiro, tá? E essa versão é pra galera que possui o Dragão Infernal, tá? E também tem a versão só de Lava Round, mas eu prefiro essa aqui, tá? Isso aqui é muito forte, mano O problema de não ter Mineiro, cara, é complicado, tá? Não que o deck não vai funcionar, vai funcionar sim Mas o Mineiro é uma parte muito importante em qualquer deck de Lava Round Então bora lá, galera, vamos começar usando a primeira versão do deck Mas antes disso, se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Pra não perder mais nenhum deck e nenhuma novidade, tá? E eu quero pedir a opinião de vocês, caso vocês gostaram da ideia de quando eu trazer um deck Trazer aí várias variações diferentes Não esquece de deixar o like aqui embaixo, que ajuda muito E essa é a melhor maneira de você falar para mim que você tá curtindo o tipo do vídeo, tá? E vamos ver contra quem a gente vai jogar aqui, ó Contra o Serega do clã AK-47 O cara é, ó, o cara é baludo, mano O cara gosta de uma AK, né? Deve jogar um Counter-Strikezinho só de sacanagem Mas enfim, pessoal, vamos começar usando a Lapid Ele já veio com a princesa dele, eu acredito que é uma boa ideia, tá camineiro? Eu vou aguardar Vamos aguardar, vamos ver qual que é a dele Se eu, ó, vamos Ah, ele tá usando Aí é sacanagem, né, mano? Beleza, então, pessoal Vamos começar já usando aqui o Mega Servo E também as Arqueirinhas só pra matar o Gigante Real dele Ele tem Mago, cara Isso é, de certa forma, interessante Porque o Mago não é um Counter muito eficiente do Lava Round, beleza? Então bora preparar já o Lava Round Eu acho muito importante que vocês possuam um Relâmpago no deck, tá? Ele serve tanto pra matar Torre Inferno, tá? A Torre Inferno é muito facilmente... É muito facilmente calterada pelo Relâmpago E se ele tacar outras coisas, ele também tá ferrado Ele já gastou Spark! O cara vai vir de Spark, cara? É sério isso, mano? Como assim, cara? Beleza, então, tá? Ele tá vindo de Spark, galera Beleza, então, mano Nossa, que... Nossa, cara Que bizarro, cara Pessoal, qual que vai ser a ideia desse meu ataque? Tá, vamos preparar aqui, ó Ó, vamos defender tudo Vamos defender tudo Daqui a pouco eu vou tacar o Mineiro lá em cima E ele vai tá muito lascado, cara Ele vai tá muito lascado A gente, eu vou preparar o Mineirozinho aqui, ó Pra matar Uuuuh! Peque! Maravilha, mano Maravilha! Agora tudo virou no meu Mineiro Eu tenho vários Lava Pups Batendo na torre do meu adversário E olha lá, mano Tô modando pra caramba, cara Olha, ó Que coisa bonita Tô até orgulhoso, tá? Tô até orgulhoso A torre dele já tá com 700 de vida Então bora novamente preparar mais um combo Porque daqui a pouco eu sei que ele vai vir Com o Gigante Real dele Eu já vou precisar ficar ligado, tá? Ele tá com o Gigante Real e Spark, cara Que bizarro, mano É que isso não é muito normal, tá? Normalmente a galera não usa Esse tipo de combo Que ele tá usando Eu não vou tacar o Coisa aqui junto Ô, louco Porque esse cara tá ousado demais, tá? A sorte que eu possuo Peraí, peraí, peraí Tacar flechada em cima de tudo Eu acho isso muito válido E isso vai ser muito interessante Isso vai ser muito interessante Porque o Spark dele Basicamente mal vai conseguir dar dano na minha torre Então bora novamente preparar mais um combo desse lado Nem vou precisar gastar o Mineiro lá em cima Ele tá muito lascado, cara Esse cara Ele tá literalmente muito ferrado Bora novamente partir pra cá, ó Qual que é a ideia, galera? Qual que é a ideia? Vamos tacar aqui também Peraí, peraí Tacar tudo Vamos tacar tudo, mano Vamos tacar tudo pra levar a torre de uma vez dele E ele provavelmente vai ter muita dificuldade de segurar esse combo Tacar um Relâmpago só pra levar o Mago Levamos o Mago? Levamos o Spark? Vamos pra três Coroas então Vamos pra três Coroas Que com Flex Power é assim que funciona, meu parceiro Vamos pra três Coroas Deixa eu tacar o Exército Esqueleto Ah, não vai dar tempo, cara Que vacilo, mano Ah, que vacilo, velho Quase que a gente conseguiu dar três Coroas nesse cara, tá? Meu, se desse certo, ia ser muito massa, mano Ia ser muito massa mesmo Pessoal, agora bora trocar de deck Então bora lá, galera Vamos mais uma partida Agora com um deck diferente Jogar contra o Rigan do All in Grump, tá? 4.178 troféus A gente começou já, por sorte Com o Lava Round e com o Mineiro Então vamos começar já preparando o nosso combo Porque eu acredito Que vai valer bastante a pena Se ele começar atacando Ele tá usando deck de gigante, cara Beleza, mano Isso é bem interessante Eu vou ter que esperar um pouquinho Pra atacar aqui E vamos torcer pra ele não tacar a Horda de Servos Porque eu ainda não tenho as flechas, tá? Se ele tacar a Horda de Servos Eu tô bem lascado, cara Aham Tá, o cara aí é bem ligeiro, mano Vamos preparar também o Dragão Infernal Que eu acredito que é uma boa sacada Nesse momento Que a gente já consegue segurar Com bastante facilidade o gigante dele Ele já veio Ah, essas arqueiras dele São bem insuportáveis, cara Vamos preparar aqui o Mineiro também Porque se eu conseguir matar as arqueirosas dele Coisa que eu não acho que vai acontecer Não aconteceu, né? Ah, beleza então, cara Beleza, ele já veio novamente com o combo de gigante dele Ó, ele não vai encostar direito na minha torre Galera, isso é muito válido pra mim, tá? Se ele der uma batida na torre Ah, tá bom, cara Matou o Mega Servo? Matou o Mega Servo? Isso é muito bom Então bora novamente preparar o combo Dessa vez eu vou atacar o Lava Round no lugar certo, tá? Que o lugar certo é ali Não naquele canto que eu joguei Porque agora ele não vai conseguir mais Puxar o meu Lava Round Pro outro lado do campo, tá? Agora, ó Ele tá lascado, cara Vamos lá, pessoal Vamos novamente preparar agora o Dragão Infernal Que o objetivo é que o Dragão Infernal Chegue na torre dele, tá? Eu já vou preparar o Mineirinho aqui em cima, tá? Ai, que coisa bonita Ah, o que ele vai fazer a respeito, mano? Se eu conseguir acertar a torre dele com os Lava Pups Acertei e tá valendo, mano Ó, dei bastante dano na torre, cara Já compensou a beça Esse primeiro ataque, tá? Como vocês viram, é preciso tacar o Lava Round naquele canto ali E não no local onde eu joguei Porque eu tinha jogado bem errado, cara Vamos lá, galera Vamos novamente preparar o combo com o Lava Round Eu vou tacar ele mais avançado dessa vez Porque a gente já entrou na parte do dobro de Elixir, tá? Ele novamente tacou a lápide daquele canto, tá? Ele deve tá com probleminha Ele tá bem lascado, galera Ó, ó que maravilha Ó, que maravilha Isso vai ser bem interessante, pessoal Porque se o Lava Round explodir Ele vai novamente grudar na torre dele E ele não vai conseguir chegar na minha, cara Aqui, ó Aqui, ó Vamos atrair esse Bowler dele Vamos atrair o lançador dele, tá? Essa é a ideia atual do momento Vamos preparar também Aqui o coisa Opa, 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 opa Vamos preparar as flechadas aqui também Só pra matar esses esqueletinhos E garantir que ele não vai chegar na minha torre, tá? Se eu conseguir levar o Lava Round Ou as arqueiras dele Eu já vou estar Num baita lucro pra cima desse cara Ah, e isso é uma situação muito chata Deixa eu matar o Mega Servo dele também Mata o Mega Servo, Flakes Mata o Mega Servo, Flakes Puxa o gigante dele também Puxa o gigante, puxa o gigante, puxa o gigante Caramba, cara Essa partida tá Tá osso Tá osso Tem que segurar o gigante, mano Segurar o gigante é sucesso, cara E ele não conseguiu acertar Todas as flechadas Em cima ali do gigante Do meu... Caramba, cara Agora tem que ir, mano Agora tem que ir Ele vai bem provavelmente Vim com o combo dele completo Já Que que é isso, mano? Que ousadia é essa, meu amigo? Vamos puxar o gigante dele pra cá? Porque é o ideal a se fazer nesse momento, tá? Ui Ui Ui, ui, ui O Lava Round vai grudar na torre, pessoal Meu Deus, que partida é essa, cara? Que partida é essa? Se o Dragão Infernal grudar na torre Eu digo que é GG Se o Dragão Infernal grudar na torre Eu digo que é GG, pessoal Meu Deus do céu Aí caramba Vai, vai, relâmpago, 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 relâmpago Pé aqui E conseguimos ganhar, cara Caramba Contra o deck modinha, tá? Contra o deck mais modinha Do Clash Royale da atualidade Que é o deck com o gigante e o lançador Beleza? Caramba Que partida foi essa? Foi muito complicada Tá legal? Vamos lá, galera Vamos novamente trocar o deck E botar agora o deck sem nenhuma lendária Além do Lava Round, tá? Vamos ver se eu consigo me dar bem Se eu conseguir me dar bem Vai ser maravilhoso Vamos lá Encontra o Jonyev Vamos ver, Jonyev Qual que é a tua, cara? Dessa vez vai ser bem mais difícil Porque como eu falei pra vocês O Lava Round É, o Mineiro, na minha opinião É uma das melhores cartas Para serem combadas com o Lava Round Vou preparar já as arqueirosas Pra gente eliminar o corredor dele Vamos torcer pro cara não ter Torre Inferno Se ele não tiver Torre Inferno Que corredor safado Ele ainda acertou uma batida na minha torre Isso não é bacana Isso não é bacana, pessoal Vamos lá, então Combate ao Lava Round Nesse combo específico Oh, louco O que esse cara tá fazendo, mano? O que que é isso, gente? Peque Uhul Que azarado, galera Que cara azarado Meu Deus do céu, mano Vamos lá, então Preparar Opa Flechada em cima de tudo Flechada em cima de tudo Pra gente segurar o combo dele E ele vai ter sérios problemas Pra fazer essa defesa agora, tá? Eita, cara Que azar, hein, mano? Vamos lá, arqueirosa Vamos lá, arqueirosa Gastou um zap Mas eu ainda tenho várias arqueiras ali Duas arqueirinhas Pra terminar De fazer A limpa Na torre dele Eu não consegui levar a torre Mas eu consegui dar bastante dano Vamos defender o mineiro dele? Peque Se ferrou, cara Tá muito lascado, né, mano? Nem o mineiro Ele conseguiu acertar, cara Esse cara tá muito lascado, gente Vamos lá Se a mini peca bater na torre Coisa que não vai acontecer Os caras buzinando ali atrás Ah, tá valendo, pô Ligar sua lixu pra caramba Nessa jogada, tá? Eu tô... Opa, opa Defende isso O Flakes defende isso Eu nem vou precisar Gastar mais nada Pra matar o corredor, beleza? Eu sei que ele vai dar bastante dano Na minha torre Não, não vai dar não, tá? Vai dar bem pouquinho, na verdade E agora que eu já sei Que ele possui a Horda de Servos Que é o principal counter Que ele tem do Lava Round Eu tenho que ficar muito esperto Pra atacar as flechadas Então eu podia, na verdade Já ter ido pra outra torre Coisa que eu não fiz Não sei porquê Ignorância minha, na verdade Então vamos preparar Pra eliminar o Spark dele Eu não tô entendendo Porque tem tanta gente usando o Spark Tá? Eu literalmente não tô entendendo Vamos preparar aqui, ó Ah, tu tá... Tu tá muito lascado, cara Vou preparar a Mini P.E.K.K.A. também Só de zoeira Eu vou dar três coroas nesse cara, mano Eu não tô nem aí Eu vou dar três coroas nesse safado, mano Não, tu tá indo... Tu vai pro famoso Beleléu, cara Tu vai pro famoso Beleléu Bola de Fogo Só pra finalizar o serviço E ele já era, tá? É assim que se faz, cara É assim que se faz That's how we do it Que maravilha, pessoal Então hoje eu consegui mostrar pra vocês Essas três variações Totalmente diferentes De deck de Lava Round, tá? São três combos Que eu acredito Que funcionam muito bem Pra qualquer tipo de deck Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like de vocês Tamo junto Abraços do Flakes E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!